Eu sou Leandro Viana e no dia 31 de março, caso não seja adiado novamente, a Sony vai trazer um filme sobre um vampiro da Marvel. Não, não é o Blade, né, infelizmente, mas é o filme do Morbius, que é um vilão ali do Homem-Aranha. Então nesse vídeo a gente vai explicar origem, histórias, poderes do Dr. Michael Morbius, que ele é um bioquímico vencedor do Prêmio Nobel, ele criou uma cura ali pra uma rara doença que ele tinha, mas no final isso aí acabou com uma grande maldição, que é aquela sede avassaladora por sangue. Só que depois de beber esse sangue, o Morbius, a mente dele, ela volta normal e ele fica cheio de remorso, culpa. Bom, mas fica até o final do vídeo aqui porque agora o Nerdverso vai explicar como tudo isso aconteceu. Michael Morbius nasceu e foi criado na Grécia, criado por uma mãe solteira, já que o pai, né, o Macauria, era um cineasta, pintor surrealista, ele foi totalmente ausente na sua vida ali, tão ausente que o Michael ele mal conseguia lembrar do rosto do pai. Só que a infância do Michael, ela foi difícil, isolada por causa dessa rara doença sanguínea que ele tinha, que encurtava, assim, a vida dele a cada minuto que passava. Porém, o pequeno Michael era muito inteligente e passava esse tempo aí solitário lendo diversos livros. Mas o Michael tinha, assim, dois melhores amigos, os irmãos Emil e Lisa Nikos. O Morbius tinha até uma paixão pela Lisa, mas quando ele confessou esses sentimentos, meio que foi prontamente rejeitado, né? Como eu disse antes, a infância dele foi bem difícil. Mas o tempo passou, o Michael e o Emil, eles foram pra faculdade, se tornaram ali dois cientistas brilhantes e ganharam até o Prêmio Nobel pelo trabalho em bioquímica. O objetivo real do Morbius e do Emil era curar essa doença no sangue que o Michael tinha e desenvolver, então, um tratamento experimental que envolvia nada mais, nada menos que o sangue de morcegos vampiros. Não preciso nem dizer que essas ideias têm tudo, assim, pra dar errado. Pra vocês entenderem como a condição do Michael era horrível, ele chegou ao ponto, assim, de quebrar um dedo levantando uma caneca. Mas o Prêmio em Dinheiro lá do Nobel ajudou os amigos a eles irem pra próxima etapa da experimentação e ali ocorrer a bordo de um navio, lá em alto mar mesmo. Vendo que a morte era questão de tempo, o Michael resolveu fazer aquele tratamento experimental pra criar novas células sanguíneas que envolvia ali, claro, aqueles morcegos vampiros e também eletrochoques. Óbvio que o procedimento ali ia ter vários efeitos colaterais, mas se um dia tu tiver a beira da morte, eu tenho certeza que tu não vai se importar com nada disso. E ali, então, o Morbius, nesse momento, ele se tornou um vampiro vivo. Ah, e com isso vem várias consequências. Ele fica com aversão à luz, ganha poderes como voo, força, velocidade, cura, né? Só que a aparência dele também muda. Ele fica muito mais pálido, ganha presas, o nariz fica achatado. Eu gostei do trailer, né, do filme, ele foi bem fiel, mas a gente tá falando da Sony, então o pezinho fica lá atrás. Só que quando nas HQs, então, o Michael sofre essa mudança pela primeira vez, o Morbius, ele ataca ali o melhor amigo dele, o Emil Nikos, porque a sede de sangue foi incontrolável. Bom, depois da merda que o Michael fez, assim, de matar o próprio amigo, ele pulou na água, fugindo apavorado, né, do que acabou de fazer e acabou voltando lá pra Nova York. Bom, se tu chegou até aqui e quer saber mais do Morbius, não custa nada aí, dá um like-verso no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso pra ajudar a gente. Então, a primeira aparição do Morbius foi na HQ, a Maze Spider-Man 101, lá de 1971, né? E daí, continuando aquela história de antes, o Morbius, ele viajou pra Nova York a bordo de um navio, no qual fez uma matança geral, né, na tripulação ali, depois bateu aquele arrependimento, tentou se matar, né? E perdido no mundo, ele alugou uma casa na praia e acabou encontrando o Homem-Aranha. Aqui é um dos arcos mais bizarros do Peter Parker, porque nessa época, ele tava tentando reverter um processo lá que deu seis braços pra ele. Eu disse seis braços, né? E nessa luta, o Peter, ele só não se deu mal, porque o Dr. Connors, né, interrompeu ali aquela batalha, se transformou num lagarto e salvou o dia. Abrindo parênteses aqui, nesse confronto, então o Morbius, ele acabou ali mordendo o lagarto e o Connors, ele acabou voltando ao seu estado normal. Parcialmente, na verdade, né? Daí caiu a ficha, né, pro Peter e pro Connors, que perceberam que o sangue do Morbius podia ser, tipo, que uma cura pros dois. Lembra que o Peter tava com aqueles seis braços. Então, nessa época, praticamente, ele tava uma aranha humana mesmo. O Peter e o Connors, trabalhando em equipe, eles rastrearam o Morbius, extraíram ali um pouco de sangue dele, e isso fez com que o Connors, ele voltasse ao normal e que o Peter voltasse a ter dois braços. Ainda bem, né? Essa, então, foi a grande origem do Morbius. São mais de 50 anos com histórias do Morbius que ele foi de vilão pra um anti-herói na Marvel, mais ou menos o que aconteceu com o Venom com o passar dos anos. E um arco que eu gosto muito, assim, é quando o Blade, o Blade, o caçador de vampiros, resolve caçar o Morbius. Mas já era uma época ali que o Michael, ele bebia sangue só de criminosos, trabalhava em hospital, já tava agindo como vigilante, né? Então, quando o Blade, ele fica a par da situação, os dois, eles até trabalham juntos. E adivinha, no arco Guerra Civil das HQs, né? O Morbius tava lá. E agora eu vou deixar vocês pensarem um pouco. Tu acha que ele assinou o registro lá de super-humanos, ficou do lado do Homem de Ferro? Ou ele se rebelou e ficou do lado do Capitão América? Ó, mas pensa bem, né? Vou deixar esse tempo, assim, pra vocês pensarem. Mas o nosso Michael Morbius, por incrível que pareça, ele foi Tim Tony Stark, e foi até mandado pra SHIELD lá pra convencer o Blade a fazer o mesmo. O Michael chegou a participar também da equipe Armor, né? Que era uma derivada da SHIELD, que ficava de olho nas atividades extradimensionais do planeta. E nesse arco se tratava ali de um universo infectado por zumbis. E sem o consentimento dos colegas, o Morbius foi substituído lá por uma versão zumbi de si mesmo. É o multiverso da loucura nas HQs, pessoal. E resumindo, assim, esse arco, quando o Morbius conseguiu matar, assim, a sua contraparte zumbi, ele se juntou a uma equipe aí pra ir atrás do Deadpool zumbi, né? E só pra citar alguns personagens que estavam com o Morbius, tinha o Lobisomem, o Homem Coisa, o Hellstorm, e vocês nem sabem o nome da equipe. Filhos da Meia-Noite. Sério, assim, ó, o coração bate até mais alto aqui. Eu preciso muito que o MCU abraça esse lado sombrio, místico, sobrenatural, né? Vai ser difícil ver o Morbius no MCU, mas vai que o filme é bom, a Disney e a Sony fazem um acordo maroto aí. Não custa nada sonhar, né? Mas, voltando pras HQs, durante os anos, então, o Morbius participou de várias formações dos Filhos da Meia-Noite, e a Deus, assim, do motoqueiro fantasma até o punho de ferro pra enfrentar, então, essas ameaças místicas. É preocupante, sim, o filme do Morbius, principalmente pelo que a Sony apresentou com Venom, nos dois filmes até. Eu espero muito, mas muito mesmo, que a Sony, ela não queira esgotar tudo que pode dos vilões do Homem-Aranha. Eu espero que eles não vejam esses filmes apenas como dinheiro. Espero muito, mas muito mesmo, que esse filme abrace o terror. Confesso que é estranho tu ver ali um personagem que é pouco conhecido pelo público em geral ganhar um filme. Só quem é fã, mas muito fã do Homem-Aranha, conhece quem é o Michael Morbius. Mas, pensando positivo, o filme pode trabalhar o drama do Michael. Essa luta do cientista contra a própria monstruosidade, sabe? Tipo, fazer aquela releitura dos clássicos do Médico e o Monstro. Eu, Leandro, eu gosto muito do Jared Leto como ator, mas o que eu mais quero saber, assim, principalmente, é como esse filme vai se conectar, se ligar com o MCU. Eu espero que não vire uma salada de frutas do multiverso. Mas esse vídeo, então, tratou da origem do Morbius. Comenta aí se já conheceu o personagem, o que tu espera do filme, se conhece os filhos da meia-noite. Mas, por enquanto, é isso, pessoal. Fiquem ligados no Nerdverso. Uma boa semana a todos e até a próxima. E aí